Vá nos bretes, com o cowboy apaixonado, tem você no coração O cabelo é o jovem da companhia do Renegúnia A disputa final do continho Se eu pudesse me contar, com o meu filho O cabelo é o jovem da companhia do Renegúnia O cabelo é o jovem da companhia do Renegúnia O cabelo é o jovem da companhia do Renegúnia Isso pode ser vontade de vir além de a Pelo é a pação dela do menino Beba-se para o marxão Mediterra-se para o marxão Enquanto as armas faz charlas Recoberto o calo do seu doce Ali é o panoense cruzando do marte É pobre da companhia do casqueiro do Então É pobre da companhia do casqueiro do Dosteo É pobre da companhia do casqueiro a brilho E aí é bonito a gente ver o cutiano. Se tratando de pagode De ninguém eu tenho medo Canto com a voz macia E sou ligeiro nos dedos Pra compor moda bonita Não vejo nenhum segredo Trago Deus no coração Canto com amor e paixão Pro meu povo sertanejo Humildade vem de berço da noção